Música Muito bem, o programa Fundo de Vida continua nesse grande desafio e cada vez, uma ou duas vezes no mês, nós vamos trazer os casais que estão participando do projeto Cuidar, Apacentar e Pastorear desde o ventre. Já se sabe o nome, já tem até a data do Bebichá, convidados da nação Caimbeto a toda convidada, cada um já recebeu o seu convite para participar, mas qual é a alegria de saber o nome, de saber o sexo e saber, já até já tem um nome, a escolha desse nome? Bom, o nome eu já sempre gostei desse nome, até antes de eu conhecer o Rodrigo, eu já gostava desse nome, quando eu brincava eu já falava nesse nome, Micaele, Micaele, aí quando eu falei para ele, ele também gostava do nome, então está tudo bem, e saber que é menina, porque eu achava que ia ser menino, né? Então foi uma alegria maior ainda saber que é menina, porque a menina normalmente é mais a companheira da mãe, é que a mãe pode estar sempre perto, ensinando, assim, é um cuidado maior, é muito melhor saber que é menina. Muito bem. Rodrigo, tu falou que teve já a visão até da menina com 3, 4 anos de idade, isso é possível, mas quando nós servimos a Cristo, podemos ver isso. Eu tive uma visão, Rodrigo Italiano, de um menino, que quando ele completar 15 anos, não está longe, o pai dele seria coronel, e nós estaríamos lá na festa, já na casa nova. Ele foi, ele saiu da polícia militar, se afastou, se aposentou, e agora ele retornou, né, na função, e a criança está chegando aos 15 anos, e isso é possível, você vê o milagre de Deus. E aí, Rodrigo? Então, né, se falar sobre o sonho que eu tive, eu tive dois, aliás, eu tive dez sonhos, né, antes, mas antes de descobrir que ela era uma menina, eu estava confiante, entendeu, que Deus me revelou que era uma menina no sonho, eu tive dois sonhos antes de ela fazer o pré-natal, que Deus falou, é uma menina, você é uma princesa de Deus, então eu estava confiante que o doutor falou, é uma menina, eu fiquei muito feliz e alegre. E ela já grande, tu já sonhou também. Eu já vi ela, com três, quatro anos já grande, já correndo na igreja, feliz, outras crianças também correndo. Muito bem, e o projeto, como é que está? Estão fazendo, estão cuidando, percebe que agora a Micaele, Micaele? Micaele, ela consegue entender que você chegou àquele momento, ela já fica esperando, como é que faz? Bom, sim, ela ultimamente, ela anda mexendo bastante, né, aí tem um louvor que é, fica tranquila, aí quando ela está mexendo bastante, eu gosto de cantar esse louvor, né, para ela ficar calma, tranquila, então, sim, ela já está mexendo bastante mesmo, mas sempre nós colocamos louvor e a gente sente já ela mexendo com louvor. Muito bem. Rodrigo, agora o teu recado lá, para aquele marido que não tem, né, uma expectativa, né, nem cristão, né, vale a pena cuidar, apacentar e pastorear da criança e da mãe com a criança no ventre? Sim, sempre vale a pena, né, eu estou tendo essa experiência pela primeira vez, né, que eu nunca tive, e eu estou tendo essa experiência com a minha esposa de estar apacentando, apastoreando, né, e... E outra palavra mesmo? Cuidando, né, e eu estou tendo essas coisas, né, que eu nunca tive na minha vida, né, e eu estou passando isso para a minha filha, até ela ficar grande, ela ter uma pessoa boa, pessoa educada, e sempre vale a pena, entendeu, para aqueles homens, entendeu, que não têm paciência com os filhos, mas é sempre bom ter paciência, cuidar, ensinar, educar, e sempre isso vale a pena. Muito bem. Bem, as imagens é do nosso querido Adrisson, Adrisson, não é isso? Adrisson Barros, que é o 01 ou o 02? Ah, é o 01, né, que está sempre conosco nas imagens, e eu sempre peco em não falar do cinegrafista, mas é ele que está conosco, inclusive eu já vou preparar, né, um fardamento para ele para o dia das gravações, né, ele já vai estar ali fardadinho para carregar as baterias e tudo, e quem sabe trilhar por esse lado da cinegrafia também, além de outros ministérios. Direto para o programa Fonte de Vida.